Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Mundo Racional. O universo é cheio de mistérios e fenômenos fascinantes. Hoje, vamos falar um pouco sobre uma unidade de distância muito famosa que as pessoas geralmente confundem com unidade de tempo, o ano-luz. Ano-luz não é uma unidade de tempo, como as pessoas imaginam, mas uma unidade de distância. Um ano-luz corresponde à distância percorrida pela luz em um ano, medindo 9,461 trilhões de quilômetros. Olhe para o céu noturno e observe vários corpos celestes, como planetas e estrelas, que estão muito distantes da gente. Como medir a distância deles para o nosso planeta, a Terra? Agora imagine medir as distâncias de galáxias. É algo dispendioso, além de números absurdamente grandes. Para resolver esse problema foi criada a unidade de distância utilizada em astronomia, ano-luz. Um leigo ao olhar para a palavra vai confundir com unidade de tempo por causa do nome ano. Isso é um equívoco. Ano-luz, como dito anteriormente, é uma unidade de distância. A velocidade da luz é de 299.793.458 metros por segundo ou, arredondando para maior, cerca de 300 mil quilômetros por segundo. Veja como o universo é imensurável. Só para chegar ao centro de nossa galáxia o tempo gasto seria de aproximadamente 27 mil anos-luz de distância. Gostou? Então dê um like, comente, compartilhe em suas mídias sociais e acione o sininho para não perder os próximos vídeos e shorts do canal. E se você puder, é claro, participe do clube de membros do canal.